Presidente, parece que não queriam que a gente subisse hoje à tribuna, infelizmente é a impressão que dá, mas aqui estamos, né? Primeiro, não poderia deixar de destacar o importante anúncio da obra da barragem Maria Rita, que o governador Brandão fez ontem, uma obra que vai mudar realmente o histórico daquela região. São Bento vai pegar ali até Bequimão e, claro, uma via de escoamento e melhorias também da produção local. Em relação à PM, eu já falei, a PM precisa ser respeitada, cuidada, fortalecida. Esse tipo de noticiário aí que estão tentando pregar que a PM é cheia de miliciano, que a PM está fazendo capangagem no interior do Maranhão, a PM hoje está sendo vítima de um desmonte grande que começou há bastante tempo, de falta de cuidado e de desaparelhamento. Valeu, esse final de semana eu fui no comando geral. O comando geral está mal conservado, imagina. Então, assim, a gente sabe que isso é um processo de muito tempo, o governador está se esforçando e a gente espera que ele continue se esforçando para melhorar, mas tem que dar a PM o que é da PM. A PM está trabalhando, assim como a Polícia Civil, numa condição ruim. E aí colocar uma pessoa que está ali, endividada, que muitas vezes é arrim de família, contra a cheque do cara não vem quase nada. E aí, nessa insegurança jurídica que o Maranhão tem, desde que o senhor Flávio Dino começou a dar razão a poceira de terra irregular, grileiro e ocupação de invasão, sem qualquer fundamento legal, em terras inclusive produtivas, o proprietário de terra hoje, ele como não tem o apoio dado, como o judiciário não tem mais respeito às decisões, quando a decisão sai do judiciário, manda reintegrar, tem uma lei que o Flávio criou no Estado que não, o Executivo tem que autorizar. Vejamos o inferno jurídico que nós chegamos, a insegurança. Então, infelizmente, quem produz está tendo que recorrer a isso aí. A gente espera que sirva de alerta para que, inclusive, se trabalhe pela revogação dessa lei. Já coloco, inclusive, que vou entrar com o pedido de revogação dessa lei, uma lei revogando a mesma. Então, em relação a essa situação acontecendo em Brasília, não dá para dizer que Flávio Dino não é coerente, deputado Arnaldo. Não dá. É um homem que tem que ser reconhecido a coerência dele, gente. Primeiro, o presidente dele é Lula, onde ele bate no peito na reunião no Congresso e diz que Lula é uma pessoa honesta, decente e um dos maiores estadistas da história da humanidade. Quando é que uma pessoa que diz que Lula é tudo isso, ele não vai ter qualquer tipo de pudor de dizer que reuniões com pessoas como essa infaccionadas são normais, que entrar ali no morro do Rio de Janeiro, tranquilo, dois seguranças, onde a polícia militar nem entra, não é normal. Como é que ele não vai dizer que isso é normal? Ele está sendo coerente, gente. Como é que o cara, que quando a Rosiana era governadora, dedicava empréstimo todo santo dia. Quando ele assumiu empréstimo, virou bateria de crédito. Então, ele está sendo coerente com a história dele. Com o adversário, miremos as bazucas, os canhões. Quando é conosco, claro, tenhamos a nossa tropa de choque aqui, que é um mijo de psicofantismo com lacração. Até entendo os colegas, queria que estivessem aqui, inclusive, mas subiram todos ali para a reunião, reunião na presidência. Entendo esses colegas, tiveram suas eleições entregues aí pela força da máquina, do Flávio de Hino. Então, tem que vir aqui mesmo e puxar o saco mesmo, lamber. Foram eleitos por ele, força da máquina. Então, é o psicofantismo com a lacração. Teve um evento em Portugal, o ministro da Justiça, Flávio Lacron, diz que Portugal devolve o ouro para o Brasil. Olha a instabilidade diplomática que ele gera com a besteira que ele fala. Então, não tem nada de incoerente. Mas eu só pergunto uma coisa. Se fosse Bolsonaro, o ministro da Justiça de Bolsonaro, receber a galera toda. E aí, nós vamos precisar pensar nas coisas que os próprios documentos nos trazem. A madame do crime disse aqui, nota de esclarecimento à imprensa. Eu, aqui, esposa do Clemilson, apelidado tio Patinhas, Luciane Barbosa, diz que a minha luta na nota da associação, a nota da associação, ela usa para dizer que a minha luta é para garantir de dar direitos fundamentais ao meu esposo e aos outros internos do injusto sistema carcerário no Brasil e no mundo. Ela queria o quê? Um hotel? Agora, imagina você. Nós estamos falando de comando vermelho. Qualquer ligação de comando vermelho com o vermelho do comunismo, do PCdoB, do PSB, do PT, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Então, vamos lá. Vamos imaginar, ah, o comando vermelho, os relacionados com o comando vermelho, eles têm a liberalidade de fazer visitas ao ministro da Justiça, ao Ministério da Justiça, tranquilamente, com três secretários nacionais, andar de mãos dadas, praticamente de braços dados, com Guilherme Boulos, do PSOL. Aí, vamos imaginar o cenário aqui do apocalipse. poderia pensar em chegar uma organização nazista no Ministério da Justiça, seria recebido, porque, para mim, de um nazista para um faccionado do comando vermelho, não tem diferença nenhuma. Para mim, é tudo escória humana. Mas esse pessoal está sendo recebido. Então, na turma aqui do Tio Patinhas, que é o nome do faccionado, do chefe do comando vermelho, tem o Huguinho, que é aqui o Elias Vaz, que recebeu, em 19 de março, a Dama do Tráfico. Tem o Rafael Brandane, em 2 de maio, recebeu a Dama do Tráfico, que é o Zezinho. O Luizinho, certamente, é o Ricardo Capelli, porque o secretário-executivo tem que saber o que está acontecendo, é o gestor do dia-a-dia do Ministério da Justiça. É ele. Então, ele é o Luizinho. Já tem o Tio Patinhas. Só falta o Pato Donald, ou o Pato Dinald, que realmente está, nesse momento, pagando o pato, falando um monte de coisa que ninguém consegue entender. E é essa a turma do Dinald, do Donald, lá em cima. Pessoas que gourmetizam até visita de faccionado. São uns hipócritas. Infelizmente, todos subiram, saíram da sessão, porque viram que hoje a gente ia comentar isso aqui. Mas são hipócritas. Flávio Dino teve várias operações da Polícia Federal no governo dele. Quem não lembra da Operação Pegadores? Teve gente que até morreu nesse curso dessa operação. Quantas fotos Flávio Dino não bateu com agiotas conhecidos no Estado? Ligados à pistolagem, também, no governo dele. Mas é agiota do bem. Sarney era o grande inimigo. Mas quando virou um elo nacional para fortalecer a ligação dele com Lula, ganhar prestígio lá em cima, virou um aliado. Então, assim, ele é incoerente, mas ele está sendo coerente. Porque Flávio Dino sempre foi assim. Um incendiário para os erros dos inimigos e um passador de pano para os seus próprios erros. Então, presidente, eram essas situações que a gente deveria ter pontuado mais cedo, mas não poderia aqui deixar de falar na tribuna. Muito obrigado. Muito obrigado.